Capítulo 32 Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obrecenidade, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para preferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai-os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turvai-vos vós que estáis tão seguras, despi-vos e ponde-vos nuas, e singi com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pastos dos rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá no alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá Saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento.